Galera, chegou o grande dia! O dia em que todos esperavam aqui no canal sempre que sai um filme novo da Pixar. E no caso, Red Crescer é uma Fera. A gente se pergunta como que esse filme se encaixa na Teoria da Pixar. Teoria da Pixar, aquela que diz que todos os filmes da Pixar estão conectados não apenas no mesmo universo mas também contando uma única e grande história. Agora manda esse treco de volta, senão o bicho pega! E cada filme novo que vai sendo lançado tem sempre mais conexões e mais teorias para as histórias serem um pouco mais desvendadas. Vem comigo, então! Eu tô careca, vou fazer uma cirurgia na cabeça, muito em breve. Cirurgia simples, não se preocupe, mas eu tive que raspar a cabeça. Na verdade, era pra fazer a cirurgia semana passada. Eu raspei a cabeça pensando o que ia fazer e adiar a cirurgia. E agora eu tô careca. Enfim, para de bobice aí. Inclusive, por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Vamos descobrir como que Red Crescer é uma Fera se encaixa na Teoria da Pixar. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir mais demais. Olha aí! Agora, galera, eu sou o Imaginado. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que só fala sobre o quê? Animações. Acertou, parabéns! Primeiro de tudo, se você não conhece a famigerada Teoria da Pixar só tem um motivo, você não tá inscrito nesse canal. Quê? Chegou agora aqui de paraquedas, e eu lhe convido a ler. Se inscreve aí, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sai vídeo. Aqui eu falo de animação, crio um monte de teoria, falo um monte de bobice. Você vai gostar! E se você já conhece a Teoria da Pixar, é porque você já tá inscrito. Então você já deixou o seu like. Mano, eu te amo de verdade. Você é uma pessoa que eu amo e você, tá bom? Tamo junto! Não importa, na verdade, se você conhece ou não conhece ou não se lembra da Teoria da Pixar eu vou te contar aqui, vou te falar o que você precisa saber pra entender esse vídeo aqui com maestria. Isso é uma conspiração totalmente pancada! Olha só, presta bem atenção nessa bobice que eu tô falando aqui porque parece bizarro, engraçado, mas na verdade é muito complexo. Mas a parte da Teoria da Pixar que você precisa de fato lembrar ou saber pela primeira vez é que abua aquela menininha lá de Monstros S.A. já em uma tentativa de reencontrar o Sully, né, o seu melhor amigo mais vezes depois do filme, ou seja, ir para o mundo dos Monstros ela consegue desvendar o segredo das Portas e Monstros S.A. Na teoria da Pixar, as portas do mundo dos Monstros, isso é muito importante elas na verdade são portais para outros tempos, né, pro passado especificamente. Sendo assim, o mundo dos Monstros se passa num futuro pós-apocalíptico lá depois do quê? De Wall-E. E a Boo, de alguma forma, ela consegue desvendar o segredo da porta ela consegue descobrir do que é feito, a tecnologia das portas ali e ela consegue viajar no tempo! E ela vai viajando no tempo pra ver onde é que no tempo que o Sully tá. E essa que é a parada, a Teoria da Pixar ela não explica como que ela descobriu o segredo das portas mas eu incrementei dizendo que eu acho que na verdade a Boo é uma super! Ela tem poderes! Ela é filha de algum dos super-heróis ali de Ois Incríveis da Agência Nacional dos Super-Heróis e com isso, ela tem poderes de abrir portais tanto pra outros espaços quanto também pra outros tempos, no caso, se teletransportar. E dá pra gente ver lá no filme Monstros S.A. que a Boo parece que se teletransporta, mesmo que sem querer mas ela faz isso, tem umas coisas meio suspeitas ali. Dito isso tudo, a gente chega à seguinte conclusão a Boo, na verdade, é a bruxa do filme Valente por diversos motivos. Primeiro, a bruxa é uma viajante no tempo. Isso é um fato confirmado pelos diretores? Não confirmaram não, mas a gente acha que sim. Porque nós vemos ela talhando ali em madeira um carro do Pizza Planet. Simplesmente, que naquela época do filme Valente eu não preciso nem dizer que não existia, era um negócio que não existe. Era uma tecnologia do futuro. Motivo número dois, a bruxa não tem nome no filme Valente convenientemente. A gente não sabe nada sobre ela, quem ela é, qual a identidade dela. Então eu particularmente acho que... Inclusive, a personalidade dela é muito parecida com a da Boo. Ela é a Boo, certeza. E o motivo número três é que existe um Sully, galera. Um Sully lá de Monstros S.A. Talhado em madeira, bem ali na casa da bruxa do filme Valente. O que fecha completamente a teoria da Pixar. Em resumo, a Boo aprendeu a magia. De alguma forma também, que a gente não sabe. Com essa coisa de ficar viajando no tempo, ela pode ter aprendido algum tipo de magia antiga. E aí, começou a se aperfeiçoar esse negócio nessa loucura de querer encontrar o Sully. Ou você pode até acreditar que a Boo tem poder tanto se teletransportar, como também tem poderes mágicos. Ela tem poder de magia, ela pode ter mais de um poder. O Zezé tem 300, pô. Por que não? O que importa é que essas viagens da Boo pro passado acabaram influenciando em vários eventos que iriam acontecer no universo da Pixar de maneira geral. Fazendo com que animais fiquem mais inteligentes e vão evoluindo mais rapidamente, a ponto de conseguirem ler perfeitamente, cozinhar e até mesmo fazer uma revolução. E os objetos que ela dava à vida lá no filme, né, eles foram evoluindo também, a ponto de terem vidas independentes no futuro. Como são os brinquedos e até as máquinas lá da frente. Enfim, é um paradoxo do tempo aqui. Esse tipo de viagem no tempo aqui, ele funciona de maneira circular. Ou seja, você não sabe quando começou e quando terminou. É isso aí mesmo, é… Ninguém sabe. Ao mesmo tempo em que a Boo criou praticamente esse universo do jeito que ele é ela também nasceu vários anos depois, né. Então não se sabe quando tudo começou. Se foi em Monsters S.A. ou se foi em Valente. Mas imaginago, o que alguma coisa disso aí tem a ver com o Red? Ah, cala essa boca! Eu vou falar, mas só quero te lembrar que aqui no canal existe um vídeo falando sobre a teoria da Pixar. Você tá embananado aí, não se lembra ou tá conhecendo agora. Tem um vídeo completo sobre ela. Inclusive, outros vídeos aí que falam sobre como outros filmes se encaixam na teoria da Pixar, conforme foi lançando, como eu falei. Eu fui fazendo vídeos meio que juntando tudo. Então, link na descrição pra todos os vídeos que você quiser assistir sobre a teoria da Pixar. Inclusive, algumas pessoas aí andam falando que nesse canal vai surgir muito em breve um vídeo atualizado da teoria da Pixar. Pode sair! O fato é que a Boo, na minha opinião, na verdade, não é fato nenhum, ela deve ter conseguido encontrar o Sully várias vezes. Eu acho que depois ela simplesmente começou a viajar no tempo, porque ela pode. Ué, se eu tivesse o poder de viajar no tempo, eu ia ficar viajando no tempo que nem maluco. Porque eu acho maneiro. Não, não. Ele tem toda razão. Ela gostou de viajar no tempo. Quem não gostaria? O que acontece em Hedge, Crescer é uma Fera, é que a May Lee, a protagonista, ela faz parte de uma família que carrega uma espécie de maldição. Maldição entre muitas aspas, tá? Toda mulher da família… E eu acredito que na verdade só podem nascer mulheres na família. Quem viu aquele meu último vídeo já tá entendendo o que eu tô falando. Apesar de que eu falei uma bobice sem tamanho, que eu falei que aquelas lá eram tias da May, na verdade eram primas, enfim. Toda mulher dessa família se transforma em um panda vermelho gigante sempre que alguma grande emoção é extrapolada. Ou seja, raiva, ansiedade, medo, o que for. E segundo a explicação da própria família da May, que eu acho que é até um pouco conveniente se você quiser concordar comigo, foram os deuses que… Eles não falam o nome desses deuses, de onde eles vêm, quem são eles. Foram os deuses que simplesmente deram o poder para uma ancestral da família, que é a Sun-Ni. Eles deram poderes para ela virar uma panda vermelha gigantesca. E ela é a primeira ancestral mulher que virou panda nessa família. Mas será que foram os deuses mesmo? O quê? Galera, antigamente, tudo era os deuses, tudo. Caía chuva do céu, deuses. Raio, trovão acontecendo, deuses. Alguém botou fogo em alguma coisa, deuses. Ventou um pouquinho mais forte, deuses. Porque a galera não sabia. Então qualquer coisa que não podia ser explicada eram deuses, mano. Imagina as pessoas sem conhecimento científico nenhum, quando raios e trovões começam, cara, pela primeira vez, a acontecer. Mano, tem deuses brigando lá, olha essa barulheira, velho. Os caras estão brigando! Qualquer coisa na natureza que fosse minimamente estranha. Imagina o primeiro eclipse, a lua sangrenta, cara. Esse tipo de coisa devia deixar a galera maluca. Imagina chover quando começa a nevar. Deve ser uma coisa de louco. Então, pensando na teoria da Pixar, que é um universo alternativo em relação ao nosso, não é o nosso universo. Não foi baseado nas mesmas culturas que as nossas. Até porque a Boo zoneou esse universo inteiro. Afinal, esse é o universo onde o meteoro nunca atingiu a Terra e não matou os dinossauros. Eu acredito que a Sun-Yi nunca revelou como ela conseguiu o poder de se tornar um panda vermelho gigante. E aí, o resto da família meio que supôs que, putz, já que ela conseguia virar um panda vermelho gigante, obviamente ela foi abençoada pelos deuses. A família supôs isso, o que é até uma suposição que pode até fazer sentido. Putz, se uma pessoa do nada começa a se transformar em panda, deve ter sido uma parada divina. Mas e se não fosse? E se fosse, na verdade, uma magia, uma certa magia? Feitiçaria! Já sabe onde é que eu tô querendo chegar aqui, né? Mas vem comigo, vem comigo! E se a Boo, ou a bruxa do filme Valente, em uma das suas viagens no tempo ali, só de meme, foi parar lá na China, à toa, de turismo, e acabou ajudando a Sun-Yi a realizar o seu desejo? E se a Boo criou o panda vermelho, galera? Vou explicar melhor. Vamos lá, inclusive, pro filme Valente. Aliás, acho que tá na hora de falar desse filme aqui por completo. Coincidentemente, inclusive, Valente é um filme em que nós temos um conflito de mãe e filha, assim como o Hedge, cuja mãe quer reprimir os desejos da filha a qualquer custo, e ela também se transforma em urso, assim como o Hedge. Coincidência? Acho que não! No filme Valente, a gente conhece a bruxa, né? A bruxa que não tem nome, coincidentemente. E é mostrado que ela realiza o desejo das pessoas que encontram ela, como a Merida encontrou ela ali por acidente, depois de seguir as luzes da magia dela. E as magias que ela faz são sempre imperfeitas. Sempre tem aquela letrinha miúda, aquele detalhe que faz não valer tanto a pena assim. Como, por exemplo, o caso do Mordu. Lembra daquele urso aggressive? O Mordu era um príncipe que, pra ganhar um confronto específico, ele pediu a ajuda da bruxa que ele encontrou no meio da floresta pra dar pra ele a força de dez homens. E assim ela fez, ela o transformou em um urso muito agressivo. Só que tinha um detalhe, a imperfeição da magia fazia com que justamente o Mordu ficasse da forma de um urso pra sempre, depois de um tempo. E de pouco em pouco, a personalidade do urso viraria dominante em relação ao príncipe. Que inclusive é um detalhe parecido com o Red, tá? Porque a avó da Meili, ela fala pra ela, ó… Não fica virando urso direto não, porque quanto mais você vira urso, mais forte ele vai entender que ele pode controlar ela com o tempo. Mas toda vez que isso acontece, ela se fortalece! E a semelhança da própria história do Mordu com a história da Suni, ela é até assustadora! A Suni, com medo de perder as suas filhas e o vilarejo ela acaba encontrando uma luz brilhante na floresta. Isso aqui já é parte da teoria, tá? Ela segue essa luz na floresta, inclusive pode ser uma floresta de bambus eu posso supor aqui. E ela acabou encontrando uma velha bruxa. Ela pediu à bruxa que tivesse o poder suficiente pra acabar com os bandidos invasores que estavam chegando perto da sua vila. E assim, a bruxa deu esse poder pra ela de se transformar em um panda vermelho gigante pra acabar com a guerra! A diferença é que o príncipe Mordu pediu poderes por ganância. E a Suni pediu pra proteger ela e as filhas dela. E talvez a Suni comeu o mesmo pedaço de torta, né? Porque a magia funciona através da comida. Fez uma tortinha pra ela e ela comeu aquela torta lá que em Valente também come, cara. Olha que coisa de maluco! E mais provavelmente ainda, as filhas da Suni… Olha que coisa de louco! As filhas da Suni comeram também um pedaço da torta sem a mãe ver! Assim como os irmãos da Merida também comeram lá no filme Valente o pedaço da torta e se transformaram em ursos pequenos também! Pelas barbas do profeta! E é por isso que eu acredito que o poder foi passado pras filhas e pra outras gerações. Porque na mãe, tudo bem, ela não ia ter mais filha, a Suni. Mas as filhas estavam com o poder de se tornar urso no sangue. E aí, elas foram passando isso pra frente! O plano era só a Suni. A Suni não viu as filhas dela comendo. Olha que coisa de maluco! O hereditário passar de mãe pra filha foi sem querer! Agora faz sentido, agora eu entendi por que o negócio é hereditário. Por que não tava fazendo sentido? O hereditário só ia atrapalhar a coisa. Claro, a magia aqui é um pouco diferente, tá? Aqui a pessoa pode voltar pra forma humana quando ela conseguir se controlar. Mas ela tem muitos defeitos, ela tem que ter um controle emocional gigantesco, até sobre-humano. Mas o que eu acho, a explicação pra isso é que depois do filme Valente a bruxa percebeu que era uma magia meio zoada. Você vira um urso, e pô, é um dia, e aí depois você vira urso pra sempre. Putz, ela tentou meio que aprimorar, estudou um pouco mais pra aprimorar essa magia, melhorar ou deixá-la menos pior, vamos dizer assim. E aí, ela conseguiu chegar num nível em que a transformação agora depende das suas emoções. Você pode ir e voltar, só depende de você. E tem mais, tem mais teoria, o negócio… Calma, calma! O quê?! Pra quem ainda tem dúvidas se é ou não é a mesma magia, ah, tá fumando banana, calma, não comenta nada ainda. Eu vou te provar aqui que existem diversas semelhanças entre a magia da bruxa do filme Valente com a magia dos deuses de Hed. Vou botar bem entre as pra esses deuses aí, né? Primeiro, olha a semelhança da alma do Morduk que sai do urso pra alma do urso que sai da pessoa no filme Hed. É praticamente a mesma coisa, o mesmo efeito. O negócio tá na nossa cara. E mais, repare bem que pra poder reverter a magia… Ou seja, impedir a transformação da pessoa em urso, no filme Hed se faz ali um círculo ao redor da pessoa pra poder dar certo. E você lembra exatamente como que era desfeito a transformação de urso no filme Valente? No quê que ele ficava dentro? Literalmente dentro de um círculo, um círculo de pedras. Ele literalmente envolvia um sentimento forte de várias pessoas ao mesmo tempo. A questão é que Hed é dito que… Ah, não, as pessoas têm que cantar uma música. Pode ser qualquer música, contanto que cantem com o coração. Mas a real é que, na minha opinião, a música talvez não seja a principal coisa. Pode ser apenas o coração, com a emoção que aquela magia de fato seja desfeita. Mesma emoção que os vikings lá no filme estavam fazendo sem perceber, talvez inconscientemente. Quando eles descobriram que eles caçaram e quase mataram a rainha. E que ela tava transformada em urso. Tudo que eles mais queriam naquele momento era que a magia fosse desfeita, e isso bastou. Ela tava dentro do círculo, um monte de gente lançando emoções fortíssimas pra aquela magia ser desfeita. E foi! Então eu acho que chegou ali em 2002, eles já com a experiência de vários anos fazendo esse ritual, eles perceberam que era mais fácil pedir pras pessoas cantarem com o coração do que foca a sua energia aqui pra essa magia. É mais complicado, é um sentimento complicado. Então de fato, é mais fácil falar pra pessoa cantar. E na minha opinião, daria no mesmo, não precisa necessariamente cantar. Não dá pra acreditar. A Suni provavelmente nunca falou pras filhas dela como ela conseguiu o poder. E mais ainda, a bruxa de Valente desapareceu, como ela desapareceu lá em Valente também. No caso, a Abu viajou no tempo de novo pra fazer outras bobices. Porque nesse momento, ela só tava de recriação. E aí, por isso, né, sem ter uma explicação, porque a Suni meio que guardou esse mistério com ela, as próximas gerações presumiram que ela foi um pedido dos deuses e pronto. Se você não acredita na teoria da Pixar, se você é cético sobre isso, não importa. Você pode acreditar na teoria de que a bruxa de Valente, mesmo não sendo o Abu de Montes S.A., criou também a magia dos pandas vermelhos. Por causa das semelhanças que são bizarras. Faz sentido? Eu tô fumando banana, galera. Pelo amor de Deus! E tem mais coisa, tem mais coisa! Como pode ser? Sabe a Abby, a amiga da Meimei? Ela é, na verdade, a Abu! Tá me chamando de otário? Tá, brincadeira. Eu não acho que ela seja Abu. Até pode ser, em alguma teoria. Mas eu acho que as personalidades dela são bem diferentes uma da outra. Eu acho que teria mais pistas sobre isso pra gente. Só que existem mais duas possibilidades pra linkar a Abby com a Abu. A primeira de todas, a Abby é a irmã mais velha da Abu. Tá brincando, né? Se ela for a irmã da Abu, e o tempo que se passa no quarto da Abu foi 2001, que foi o ano em que lançou Monstros S.A., então faz sentido ela ser a irmã mais velha da Abu. Naquele momento de Hedge, inclusive, a Abu já tinha ido pro mundo dos Monstros e tinha voltado naquela aventura toda. Porque o Hedge se passa em 2002, você sabe, né? E ó, a Abu se chama Mary Gibbs, e a Abby se chama… né, Abby. Então meio que Mary e Abby, as duas terminam com Y. Parece um nome que o estadunidense daria pra duas irmãs. Ou será que não? Mas a possibilidade que eu mais gosto é que a Abby, na verdade, é filha da Abu. Será que você não bate meio da cabeça? Porque aí faz sentido a questão da Abu ser filha de algum dos super-heróis lá. Porque Os Incríveis se passa, né, em 1962. E daí a gente supõe que o tempo em que se passa o quarto da Abu é de 1969 pra 70. O que dá tempo o suficiente pra ela ser filha de algum super-herói, né? Temos a evidência ali de que ela tem uma boneca da Jessie. Que é uma boneca antiga dos anos 60 pra 70, justamente. E aí, combinaria com todo o resto da história. Mas imaginava a história do Hedge se passa no Canadá. A Abu mora no Canadá? Ué, mas o quarto da Abu pode estar no Canadá, galera. É só você olhar aquele telão, aquele mapa que tá marcado onde os Monstros vão abrir as portas. Dá pra ver que Toronto, né, que fica no Canadá e é onde se passa a Hedge, que está exatamente na marcação mostrada ali. A Pixar pensa em tudo, rapaz. Faz sentido isso ou eu tô fupando banana? Será que eu fiquei tempo demais assistindo Hedge 300 vezes no pause? Eu acho que sim. Deixa o seu like aí, então, pra incentivar mais vídeos de teoria da Pixar. E ó, se inscreve, esteja com o seu sininho ativado pra você receber quando eu fizer o vídeo sobre a teoria da Pixar atualizada. Em outros vídeos também, do nada eu penso em uma teoria nova da Pixar. E eu lanço aqui, se você não tá inscrito com o sininho ativado, você perde. Fora os outros reactions, tá? Vai voltar o reaction. Eu já tive que fazer a preparação pra cirurgia no meio disso. Mas os GX vão voltar e com só filmaço, filhos horríveis. Mas que eu acho que vai ficar engraçado no vídeo, tá? Tamo junto, até a próxima, fui!